Passei um cartão nos vidros para poder tirar aquelas algas verdes que ficam, passei uma esponja para poder limpar o vidro por dentro, dei uma batidinha no fundo para poder subir aqueles resíduos de plantas mortas, fezes dos animais, aí está tudo rodopiano aí no aquário, agora vou fazer a sifonagem.